Escreveu com ameaça, né? A gente vai retornar no local, fazer contato com a mãe do menino lá, que seria o possível alvo Vai pegar os dados dela e fazer o que eu acho, que eu vou agradecer esse apoio Pegou na barreira Não quer pular nada lá dentro da casa, não?